A Caixa Econômica Federal lançou uma nova opção para gerar e visualizar extratos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. A nova ferramenta permite consultar pela internet o extrato dos lançamentos dos últimos 25 anos, ou seja, desde o início dos anos 90. Antes, o trabalhador somente podia obter pela internet os últimos seis registros. O serviço eletrônico já está disponível nos sites da Caixa Econômica Federal e também pelo site fgts.gov.br.